Estou na rua Ninhô do Livramento, onde está sendo inaugurado neste dia o sacolão do Lavia em um espaço muito maior e mais aconchegante. Até há poucos dias funcionava aqui na rua Ninhô neste espaço que agora foi fechado para este novo, mais moderno, mais espaçoso, que fica na Ninhô com a rua São Paulo. E vamos conhecer as dependências deste novo espaço de modernidade. E agora estou com o proprietário Ovado Lavia. Ovado, mais um espaço que funcionava do lado e agora mais espaçoso, com um clima mais especial aqui e com muito mais variedade. É, deve ter uma ampliada para dar uma melhorada mesmo. Fica melhor, deu um ambiente mais arejado. E bem moderno, né? Mas é, para melhorar, mas está bom. O espaço aqui abrange quantos metros quadrados aqui? Duzentos e dezesseis. E aqui você está com porte, frutos... É, um pouquinho de mercearia também. Mercearia e também uma padaria que... Padaria. É, você exprima também por uma qualidade maravilhosa, né? Sim, bem de bem. E sempre feito assim, bem novinho, né? Bem de momento, né? É, cada meia hora sai uma fornada. Fornada de pães, né? Sempre fresquinha, sempre fresquinha. Mas também tem doce também, né? Tem também. Opa! Patiaongas, tem tudo. É, vocês começaram aqui do lado, né? Sim. Há quantos anos atrás? Foi em 90. Dia 8 de setembro de 90. 33 anos fez agora em setembro. 33 anos. E daqui depois você subiu e foi para... Lá em cima foi em 91. Um ano depois. Mas já também ela está com... Funcionou na 21 de abril e agora está na Rua em Barbosa, né? Sim. Ela está com 32 anos também. Que beleza, hein? O telefone já está tocando. Fica à vontade aí que eu já vou mostrar os espaços aí. Tudo bom, viu? Sucesso e felicidade aí. Obrigada por você ter. E que continue cada vez mais. Parcero, viu? Com certeza. Obrigado. Tudo bom. Vamos mostrar um pouquinho desse espaço. Que ficou muito bem distribuído. Aqui temos a base dos pães e doces. Aqui os gelados. Aqui a parte de mercearia. Mini mercado, né? Bastante variedade. Tem um grande público já frequentando este espaço. E vamos dar mais uma girada por estes espaços. das inúmeras opções em que está à disposição da população. Principalmente da parte baixa e da cidade mundial. Está com a ampliaria, mercearia, legumes, verduras e frutas. Já está dez da manhã. Estamos próximos das doze horas. Já está com as vendas em aula. E aí, tudo bem? Tudo bem? Só nas compras? Estou dando uma comprinha, né? Isso é bom demais, né? Tudo bom para o senhor. Continuamos concorrendo os espaços. Só na laranja agora. Só na laranja. Tudo bom aí. Essa parte mais de frutas. E aqui, alguns bônus de beres que estão sendo servidos para a população. Tudo bom, professor? Só degustando aí? Tudo bom. Tudo bom, viu? Tudo bom, viu? E assim a visão geral da parte dos fundos deste varejão do Olavia. E agora que estou com a proprietária, a Silvana. Silvana Lavia, esposa do lado. Mais uma opção de compras bem ampla agora, né? Bem arejada. Tudo bom. Desejo bastante sucesso para vocês aí, viu? Obrigada. E aqui está, então, essa inauguração do Varejão do Olavia. Está na reunião do Livramento, com a rua São Paulo. A De Gosto. Y Legenda por Sônia Ruberti